O SITMORE assume uma dimensão que ultrapassa claramente as fronteiras do município de Montemor-Velho. Não apenas porque no conjunto da programação nos posiciona no âmbito dos festivais que se realizam em Portugal, mas por ser o mais antigo festival de teatro do país e por reunir produtores, encenadores, atores e muitos deles de outras origens, nomeadamente origem internacional, faz do SITMORE um embaixador desta região e, por que não dizê-lo, do nosso país. O SITMORE assume esta componente cultural, uma componente fortíssima do ponto de vista da programação e da animação, mas também preenche um dos nossos objetivos, daquele que é o trabalho da promoção turística, que é de podermos ter um cartaz que atraia novos públicos. Essa perspectiva de atrair novos públicos está, de facto, confiada à excelência do festival que o SITMORE encerra, mas também a essa componente hoje, que já é consagrada e que sabemos que em 2013 vai voltar a ter uma dimensão internacional. Sabendo que a região centro de Portugal tem, na sua essência, mais de 70% do seu mercado, são turistas nacionais e que 30% desses turistas vêm dos mercados externos, sendo certo que Espanha tem mais de 60% desses turistas estrangeiros, é fundamental para nós podermos contar com o SITMORE e, neste caso, em Madrid. Qualquer região gostaria de ter o festival SITMORE e, em particular, a região centro, tudo deve fazer, e o município de Montemor Velho, a Delegação Regional da Cultura, a cultura deste país, para poder conservar, dinamizar e potenciar este festival. Temos hoje consciência de que a cultura preenche um dos fatores essenciais da componente do desenvolvimento social, humano, mas também cultural e, por arrasto, por consequência direta, hoje nesta indústria fortíssima que é a indústria do sorriso. E aquilo que capta públicos são, naturalmente, eventos com características próprias, diferenciadoras daquilo que eles podem consagrar, daquilo que eles podem encontrar noutras regiões. O festival, estando dinâmico, estando ativo, gozando de boa saúde, é não apenas um elemento captador desses públicos, mas também um elemento dinamizador das nossas economias locais. Sabemos que a transversalidade dos públicos pode, muito bem, alcançar setores como comércio, setores como os serviços e, naturalmente, dar um contributo excepcional para aumentar a nossa competitividade e a nossa atratividade turística.